E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. Ó, jovens, hoje nós vamos fazer um negócio bem interessante, nós vamos fazer a instalação de uma ROM estoque via CIDLOAD no Poco X5 Pro. Ó, como é que o bicho brilha. E a ROM que eu vou testar aqui hoje, que eu vou fazer a instalação, é a MIUI China. Lembrando que o Poco X5 Pro não tem Dev China, ele tem MIUI China, tá? Que é a MIUI estável, porém China. Lá na China, ele é o Redmi Note 12 Pro Speed, tá? Então, o Poco X5 Pro tem versão China, depois nós vamos trazer detalhes. Desculpa, gente. É, vamos trazer detalhes aqui sobre a versão China dele. Eu já fiz uma instalação via Fastboot, mas eu vou fazer via CIDLOAD hoje, usando o Recover da Pixel Xperience, tá? Que é top, tá? Liberando. Eu já fiz a instalação da Global. Então, segue os passos do jeito que eu vou mostrar aqui, pra não ter erro, beleza? Então, bora lá pro vídeo, vai! Bom, Jó, vocês estão vendo aí o smartphone, eu já vou ligar ele aqui em Fastboot, tá? Eu vou deixar o arquivo na descrição, o arquivo zip Poco, que é o arquivo que vocês vão usar, tá? Então, eu vou ligar ele aqui em Fastboot. Beleza, vou plugar aqui o cabo nele já. Lembrando, todos os drivers da Xiaomi instalados, tá? Muito importante. Então, vamos lá. Eu vou mudar a minha tela aqui. E aqui no PC, o que vocês vão fazer? Aqui tá a ROM que eu vou usar. E aqui tá a pasta de arquivos que eu vou deixar na descrição. Eu vou deixar ela zipada. Vocês vão extrair, ok? Vai pegar a ROM, tá? Que é essa aqui que eu vou usar, que é a meu iChina. E vai jogar dentro dessa pasta. Vai ficar assim, ó. Tá? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Certo? E aqui, ó. Vamos escrever CMD. E vamos dar um Enter. Entrou aqui, você vai seguir os passos que eu vou falar, tá? Fastboot. Devices. Tá? E entra. Beleza. Fastboot. Flash. Dtbo. Espaço. Dtbo. Ponto. I.M.G. Tá? E dá Enter de novo. Beleza. Próximo comando. Fastboot. Flash. Vendor. Underline. Opa. Underline. Boot. E vamos escrever isso aqui de novo, ó. Vendor. Underline. Boot. Ponto. I.M.G. Do jeito que eu tô mostrando aqui, tá? E dá Enter. Se ele dá pra fazer por outro smartphone, não dá. Infelizmente, não dá. Na hora do Seed Load, você até instala o Recurve. Mas na hora do Seed Load, o celular não consegue passar o Seed Load, tá? Já tentei. Vai por mim. Então, vamos aqui. Pode ser que dê certo via Termux. Mas aí você vai ter que instalar um módulo pra fazer o boot do driver ADB, tá? Então, Fastboot, Flash, Boot, Boot, .img. Boot.img, Enter. Beleza. Vai passar aí. Ótimo. Deixa do jeito que tá aqui. Agora eu vou botão de volume pra cima, ligar e desligar. Vamos fazer o boot no Recover, tá? Então, ó. Segura os dois aqui até reiniciar. Pode soltar o de ligar e desligar. Segura só o volume pra cima. Ele vai entrar no Recover da Pixel Experience. Pronto. Recover da Pixel Experience. O que nós vamos fazer? Vou baixar e ver se eu consigo baixar o brilho aqui um pouquinho. Você vai vir aqui, ó. Apply Update. E Apply Update for ADB. Então, agora, o comando é o seguinte. ADB. CDLoad. CDLoad. Espaço. E agora, Joss, você vai vir aqui, ó. Clica aqui, ó. E abaixa um pouquinho aqui. Fica desse jeito aqui a tela. Você vai pegar o arquivo da ROM. Vai clicar nela uma vez. Vai clicar e segurar. E vai jogar ele aqui, ó. Dentro da pasta do CMD. Dentro da tela do CMD. Jogou. Ele vai cair. Vai ficar assim, ó. Você vai dar Enter. E agora, ele vai começar o processo de instalação. Você vai ver que aqui embaixo, aqui, ó. Ele vai começar o processo. Tá vendo? Começou o processo de instalação. E agora, eu vou deixar o processo correr. Ok? Beleza, meus jovens. Quando dá 17%, 47%, assim, ó. É porque finalizou, tá? Então, o que que acontece? Ô, Ciro. Mas você abriu aí. Agora, nós podemos fechar. O PC fecha aí o CMD. Que agora é só aqui no telefone, tá? O que que você vai fazer aqui agora? Você vai vir em Reboot System Now, tá? Presta atenção. Vai vir em Reboot System Now. Pode até desligar ele aqui, ó. Reboot System Now. Seguro o botão de volume pra cima. Por quê? Ele vai reiniciar no Recover da Xiaomi. Reiniciou no Recover da Xiaomi. Agora, você vai em Wipe de Data. Wipe All Data. Confirma. Por que isso aqui, Ciro? Porque eu instalei outra ROM. Então, eu preciso fazer um reset. Senão, o aparelho não inicia. Ele vai entrar num loop infinito e não vai reiniciar. Botão de ligar e desligar. Botão de ligar e desligar. Botão de ligar e desligar. E agora, é só esperar o aparelho iniciar na nova ROM. E agora, jovens, ele vai demorar um pouquinho a iniciar, tá? Mas ele vai iniciar, certo? E, como eu disse, esse aqui é o Redmi. Agora, ele não é mais Polk F5, Polk X5 Pro. Agora, ele é Redmi Note 12 Pro Speed. É, exatamente. E aí, jovens? É o que eu falo com vocês. O bootloader desbloqueado é maravilha, tá? Você consegue fazer o que você quiser. E é isso. A ROM está instalada. Ela vai iniciar. É isso. Enquanto a gente não tem TWRP que flechia ROM, dá pra flechear ROM usando o ADB Cedload, tá? Inclusive, ROMs estáveis. ROMs oficiais, tá? Agora, é só esperar o aparelho iniciar aqui. Ele vai iniciar, tá? Ele deu boot normal. E é isso aí, tá? Vamos esperar aqui que tem gente que não acredita que inicia, tá? Mas ele demora um pouquinho iniciar mesmo. E eu já quero pedir pra vocês aí, jovens. Se gostou do vídeo, cara, inscreve no canal. Vamos chegando nesse 50K. Faltando aí um pouco mais de 14 mil inscritos. Vamos chegando nesse 50K aí. Então, ajuda a nós aí. E é isso aí, jovens. O celular vai iniciar agora. Tranquilo. Ele demora mesmo iniciar. E, ó, iniciou MIUI 14 versão China, tá? Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho